Uma luminária que esconde a caixinha de luz? Vamos falar sobre isso? A linha de luminárias Elegance foi feita para pessoas que buscam um produto com excelente iluminação e um design arrojado. São três versões diferentes, com 10, 16 e 32 watts, nas cores da luz, amarela ou branca. Versátil, ela pode ser instalada em diversos locais, dentro de sua casa, negócio ou escritório. A qualidade é que você já conhece, policarbonato de alta resistência que resulta em um produto extremamente leve. Outra vantagem incrível, sua largura foi pensada para que ela esconda a caixinha de luz do teto, evitando que fique aquele buraco. Ou seja, você não precisa fazer uso da tampa cega ou acabamento ao redor. Legal, né? Na hora de comprar uma luminária, lembre-se da Luminária Elegance, a única que cobre a caixinha. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer o caso do mundo da iluminação. Obrigado.